Oi, como vai? Matt Watson aqui da Carwell. E eu estou sentado na nova BMW M240i Coupé. Ao meu lado temos um Audi RS3 Saloon e, logo depois, uma Mercedes CLA. E bora apostar uma corrida, porque eu quero ver se essa leve BMW M consegue ganhar do RS grandão e daquela versão AMG de tamanho equivalente. E se vocês curtem esse tipo de corrida, se inscrevam aqui no nosso canal, ativem o sininho para receber as notificações e não perderem nenhum vídeo novo. Não deixem de fazer isso, porque a gente está lançando muita coisa e me ajuda também a conseguir mais carros legais. Enfim, bora passar para os dados deles. Essa BMW tem um turbocharged 3.0 de seis cilindros, 374 cavalos, torques de 500 Nm, tração nas quatro rodas, câmbio automático de oito marchas, conversor de torques e também controle de lançamento. E esse carro pesa 1.690 kg. É bem pesadinho. Já o preço começa na casa das 45 mil libras. Já aquele Audi começa nas 55 mil libras, mas tem um turbocharged 2.5 de cinco cilindros, montados em linha, que produz 400 cavalos e torques de 500 Nm. Câmbio automático de sete marchas, embreagem dupla, controle de lançamento, tração nas quatro rodas, pesando 1.575 kg. É isso aí, são 100 kg a menos que a BMW aqui. Por fim, vamos para a Mercedes. Ela tem um turbocharged 2.0, que é o menor motor daqui, só que é o mais potente, coisa da MG, não é não? Ele produz 421 cavalos, torques de 500 Nm, tração nas quatro rodas, câmbio automático de oito marchas, embreagem dupla, controle de lançamento, já em termos de peso, é o mais pesadinho aqui, pesando 1.695 kg. Além disso, é o mais caro, começando na casa das 60 mil libras. Mas enfim, bora logo para a corrida. E será que essa BMW vai ganhar? Bora ver. Hum, eu acho que a gente vai ficar surpreso. Alguns até chateados. Mas enfim, bora lá. Antes de começarmos, a gente tem que fazer aquele teste sonoro de sempre da CarWall. Como eu tenho mais cilindros, o meu barulho tem que ser o mais alto. Então, bora ver. Modo Sport, é isso aí. Acelera, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Que maravilha. Nada de limitador aqui na BMW. Só que eu acho que parte do barulho é artificial, vindo da caixa de som. Enfim, vocês vão ver do lado de fora. Bora ouvir aqui o RS3. Acelera o RS aí, meu. Isso é o melhor que dá. Ele para nos 4 mil giros. Sempre esses limitadores, né? Ok. Bora ver então a AMG. Com certeza deve ser alto. Eu pude escutar. Foi mais alto do que o Audi. E olha que o Audi está aqui do meu lado. E esse ponto vai para a Mercedes. Mas antes de começar, temos que esquentar os pneus. Porque sim! E esse pode até ser tração nas quatro, mas aparentemente tende para a traseira. E pode não ter o mesmo sistema dos outros, mas bora ver se dá para derrapar um pouquinho com ele mesmo assim. E vamos para o outro lado? No mato não, Matt. Não é para ir no mato. Ok, já chega, já chega. Já deu, deu, deu. Eu tive que parar aqui. Bora ver o que eles conseguem fazer. com seus modos de drift superiores. Ok, ok. Esse carro aí não é nem nosso, hein? Foi um inscrito da CarWall que emprestou esse carro. E se você quiser que a gente analise o seu carro, sem fazer nada daquilo lá não, viu? É só mandar e-mail para reviewmycar.com.br Aliás, muito obrigado ao dono dele. Se quiserem conferir o Insta dele, está aparecendo aí na tela. Continuando, bora ver do que essa Mercedes AMG é capaz. Vai lá, faz uns drifts. É isso aí. Viu só? Muito bom. Eu achei até que ele funcionou melhor do que o Audi. Você concorda comigo, Audi? É, eu não sou muito fã desse tal de vetorizador de torques aqui, viu? Não é meu favorito, não. Um mau perdedor sempre culpa suas armas. Bora correr. Três. Dois. Um. Amassei ele na saída. Acabei com aquele Audi. E cadê o Sam? Deu problema no motor dele ou não? Para, BMW! Bora! Primeira pergunta. Audi, você acha que eu saí antes da hora? Eu sempre acho que sim, mas não. Eu acho que agora não. Eu é que tive uma saída péssima. O freio demorou para soltar e não deu muito certo. Poderia ter sido bem melhor. Aliás, pode, se você permitir a gente ir outra. Eu não queria, viu? Mas vamos lá. Três. Dois. Um. Com certeza fez diferença. Vai ficar entre eu e a Mercedes. Ok, Audi. Você realmente arrancou melhor, mas eu acho que você foi meio que cedo demais. Ou talvez eu tenha demorado, não sei. É, talvez eu tenha queimado a largada, mas eu não acho, não. Independente, eu ganhei da AMG. Eu tenho certeza que eu saí juntinho com o Audi aqui, mas é isso aí. Ok, então bora ver com o nosso juiz Stuart. Alguém saiu cedo. Isso, para mim, soou como um com certeza. Então, bora a outra. Temos uma melhor de três. Seja lá o que o Stuart falou lá, não sei. Eu não entendi nada, mas ok. Três. Dois. Um. A gente saiu bem junto. E a Mercedes foi destruída. Vai lá, BMW. Até que não está tão longe. Eu nunca fiquei tão feliz com o segundo lugar. Tá bom, Audi, você ganhou. A gente saiu bem juntinho no começo. Mas eu tenho que perguntar, o que aconteceu aí, hein, Mercedes? A gente saiu colado. Você não deu conta? A saída foi melhor mesmo, mas eu acho que preciso soltar o freio antes mesmo da contagem em si. Essa coisa tem um atraso muito grande. Não, tá bom, mas depois de arrancar, ele já acelera normalmente, ou não? É estranho isso, né? Então, o que realmente aconteceu? Bem, o Audi venceu, completando os 400 metros em 11.9 segundos. A BMW foi segunda, completando em 12.2. E a Mercedes foi a última, cruzando a linha em 12.7. Ok, agora, bora aquela corrida começando aos 80 por hora, carros no modo comfort, câmbios no automático. Eu já vou contar, bora ver no que vai dar. Quem vai cruzar os 800 metros primeiro? 3, 2, 1, vai. Reduz, até que foi rápido. Agora sim, a Mercedes está indo. Será que ela vence a gente nos 800 metros? O Audi está por um triz de me passar. Chegando nos 800. Muito bom, hein? Mercedes AMG? Que arrancada épica. O meu não foi nada mal, o da Audi acho que foi mais lento, mas você me passou, não é não? É, o Audi continua enrolando um pouco para reduzir, mas sim, eu te passei. Vamos então tirar da equação essa arrancada. Ok, a mesma coisa, só que no modo mais esporte que tiver, travado na terceira. Então, bora lá. 3, 2, 1, vamos. Esse aqui pegou muito bem. Eu tenho que vigiar a marcha, porque troca sozinho mesmo no manual. Eu estou no páreo, hein? Vamos lá, pisa fogo. Vamos! Eu não faço a menor ideia de quem venceu. Talvez eu. O que você acha, Audi? Você concorda ou não? Eu acho que ou você ganhou ou talvez a Mercedes. Eu fui o último, com certeza, entre você e a Mercedes. Bora então olhar o replay. Que o vencedor seja revelado. Fui eu! Ok, agora vamos fazer um teste de frenagem a 160 por hora. Bora ver quem para na menor distância. Se preferirem ver outra corrida dessas, tem uma bem legal aqui no pop-up acima. É só clicar lá ou no link da descrição aqui, ok? Se não, fica aqui para ver qual carro para na menor distância a 160. Para da total de emergência, cruzar a linha, você consegue BMW. Vamos lá. Ela vem com freios melhores. Será que prestam? Prestam. Eles vêm com o kit de Performance Pro. Não acho que eu ganhei, né? Será que eu fui muito cedo? Olha, eu achei que eu tinha ido muito cedo. Ok, agora eu só preciso que a Mercedes diga que também freou cedo. Daí a gente deixa do jeito que está assim agora. Talvez eu tenha freado um pouquinho cedo. Eu acho que eles querem ir para casa e acabar logo com isso. Enfim, foi muito divertido. Ah, me sigam também no Instagram, por favor, arroba MattWatsonCars. Tem várias cenas extras dos bastidores que vocês não veem por aqui. Enfim, espero que tenham gostado do vídeo. Se gostaram, deixem um curtir. Deixe aqui nos comentários de qual carro vocês gostaram mais. Clique nessas janelinhas aqui para ver mais vídeos. E clicando nessa caixa aqui, você poderá se inscrever no YouTube da CarWall. E é claro que ative também o sininho para receber as nossas notificações. Obrigado por assistir.